Os dias foram passando rápido, logo meses haviam passado. Quando completaram seis meses de namoro, Lázaro pediu Hebe em casamento. Ela aceitou e ficaram noivos com uma pequena e íntima cerimônia ali mesmo entre os amigos. O restante dos meses foi dedicado, entre outras coisas, aos preparativos do casamento. Leônidas ajudou porque ele gostava de Hebe. Ele tinha se apegado a ela e já apreciava como filha. Ele ofereceu aos noivos, então, um espaço na fazenda para a festa. Lázaro era seu peão mais dedicado. Nunca perderam um boi nas comitivas que liderava. Aquilo era o mínimo que ele poderia fazer. Mas Luiz estava indignado com a atitude do pai, que mesmo sabendo do sentimento dele, ainda era capaz de ajudar aqueles dois. Certo dia, ele lhe reclamou. Eu não entendo, meu pai. Como pode favorecer esse casamento, sabendo que ela deveria ser minha e não dele? O Senhor sabe dos meus sentimentos. Deveria era me ajudar. Filho, não é assim que as coisas funcionam. Eu não posso obrigar a Hebe a gostar de você. Ela é uma boa pessoa, e se o que ela quer é casar com Lázaro, é direito dela fazer isso. Só quero que ela seja feliz, o mesmo que eu desejo a você. Vai parecer uma moça para você à altura. Logo, logo, você vai ver. Mas você deveria era pensar em mim primeiro e não em outra pessoa. Não vê que eu estou sofrendo? Retrucava Luiz. Leônida levou a mão no ombro do filho, tentando acalmá-lo. Mas este logo se afastou, falando num tom ameaçador. A Hebe vai ser minha, pai. Nem que eu tenha que matar para isso. Ela vai ser minha. O pai o encarou meio preocupado com aquela frase. Mas mesmo assim, falou a Luiz. Não pode obrigar as pessoas a te amar, filho. E matar alguém só vai prejudicar sua vida e sua carreira, que já está feita. Você não deixaria isso acontecer, meu pai. Eu sei que mexeria seus pauzinhos para que eu não fosse prejudicado. Luiz falava sorrindo, deixando o pai assustado com aquela forma de falar. Seu filho seria capaz de matar alguém? Ele pensava. Leônida sentiu remorso por ter incentivado o filho a cortejar aquela moça. Se não tivesse incentivado tanto, ela seria apenas mais uma para ele. Um ano e seis meses depois que Hebe e Lázaro se conheceram, eles finalmente se casaram. Ela ensinou o rapaz a ler e a escrever. E foi ele mesmo que assinou o livro de registro do cartório. Muito emocionado. A festa deles foi linda. Os pais de Hebe vieram um mês antes do casamento e conheceram o rapaz. Eles se encantaram por ele. Eles abençoaram o amor dos dois. Porém, a mãe de Hebe a avisou sobre Luiz. Minha filha, esse rapaz, o filho do seu patrão. Eu não gosto da forma como ele olha para você. Eu me sinto mal toda vez que ele se aproxima. Há algo muito ruim nele. Tenha cuidado, Hebe. Se proteja da forma como eu sempre lhe ensinei. Fique tranquila, mamãe. Eu sei que ele não é de bom caráter. Mas não se preocupe. Eu vou me cuidar. Prometo. Não cuide só de você, filha. Seu marido é o contrário dele. Eu sinto rapaz puro, sem maldades. Isso pode ser muito ruim, porque ele acaba ficando desprotegido. Cabe a você cuidar dos dois. Seja sábia, Hebe. Não se preocupe, mãe. Eu vou cuidar de nós. Eu te prometo. A mãe da menina, mas o pai, se despediram e voltaram para São Paulo. Ela e Lázaro foram para a casa de Hebe, que Leônidas deu de presente aos dois. Bem-vindo ao seu novo lar, senhora Torres. Apesar de que você já vive aqui. Mas agora ele é novo, porque é o nosso lar. Vamos ser muito felizes aqui. Por causa de que qualquer lugar que você estiver, vai ser um lugar feliz para mim. Ela abraçou seu esposo e beijou. Aqueles dias foram os mais felizes que Hebe já tinha vivido. A vida ao lado de Lázaro era leve. Às vezes, Hebe via Luís os espreitando. Ela se arrepiava inteira pensando no que sua mãe havia falado. Então, redobrava as orações e o incluía para que encontrasse paz e libertação. Os meses passaram rápido e logo chegou o tempo da quaresma. As pessoas do interior seguiam à risca os ritos, o que podia ou não ser feito durante aquele tempo. Eles rezavam nas horas vagas e evitavam qualquer coisa que fosse contra a tradição. Lázaro era bem religioso. Hebe também, apesar de seguir os costumes de seus ancestrais, como seus pais a tinham ensinado. Porém, ela tinha muito respeito e participava com seu esposo da forma como ele fazia. Ela conseguia conciliar tudo. Não havia motivo para divergirem. Ele respeitava as práticas religiosas dela e vice-versa. Certa noite, Hebe cuidava de uma vaca que estava para dar à luz. O bezerro estava demorando para nascer, então ela teve que ficar com o animal até que isso acontecesse. Lázaro foi até lá para ver se ela precisava de ajuda, mas ela disse que não, que estava tudo bem. E como era a primeira cria da vaca, demoraria um pouco. Não se preocupe, amor. Está tudo bem. Assim que terminar, eu vou para casa. Eu vou lá, então. Eu tomo um banho e volto logo para ficar aqui com você. Não vou te deixar sozinha aqui nesse dia, não. Está falando por causa da quaresma, Lazinha? Eu não estou fazendo nada errado. Só ajudando uma vida a virar o mundo. Não é por causa de você, não, Abelie. Muita gente aqui não respeita e coisa errada pode acontecer. Por aqui, nesses dias, acontece coisa que você só vê e conta nas rodas de fogueira. Ai, Lázaro, você está me assustando. Sabe que eu acredito nessas coisas. Eu sei. Por isso que eu vou lá e volto logo, só para não te deixar só. Está bem, mas não demore, pois logo ela irá parir. Lázaro jogou um beijo para ela e partiu. Ele parou a porta do celeiro e olhou para trás, onde Abelie cuidava do animal. Ele a olhou por um tempo e sentiu um aperto imenso no coração, que ele não sabia explicar. Ela o olhou e, quando viu, olhando para ela, sorriu de volta, espantando o pensamento ruim da cabeça dele. Ele sorriu e foi na direção da casa deles. O celeiro ficava a uma distância considerável da casa e, no caminho, Lázaro ia com uma angústia no peito. Então, ele resolveu voltar. Ele sentia realmente que algo poderia acontecer com ela. Se virou para voltar, quando, de repente, um vulto no meio do mato chamou-lhe a atenção. Ele segurou o facão que trazia na cintura e ficou observando atento. Novamente, ele viu o mato mexer e, por experiência, soube que era uma onça. Ele olhou para todos os lados, mas estava sozinho. Ficou confuso com o que fazer. Se voltasse correndo, poderia colocar sua amada em perigo. Não havia o que ser feito. Ele teria que enfrentar aquele animal. Lázaro, então, se preparou para engatar uma briga com o selvagem animal que despontara com o olhar furioso da mata. Ela vinha na sua direção com dentes afiados e Lázaro estava preparado para aquele embate. Porém, do lado esquerdo da mata saiu um vulto negro que tirou a atenção de Lázaro da onça. Ele fixou os olhos no vulto tentando entender o que era aquilo que surgir ali. Mas a onça, nesse instante, já o havia agarrado pelo pescoço. Lázaro gritou. Tentou golpear o animal com o facão, mas o ataque selvagem era muito mais forte do que ele. Aos poucos, ele não conseguia segurar o animal. Suas forças se esvaíam junto com o sangue que ele perdia. Lázaro sentiu-se ser arrastado pelo animal mata-dentro. Seus olhos queimavam como brasa com as lágrimas que rolavam no rosto dele. O facão ficou pelo caminho, assim como a maior parte do sangue de seu corpo. O vulto negro observava tudo e seguiu Lázaro mata-dentro, enquanto a onça o arrastava faminta. Tudo à volta dele começou a escurecer e a última coisa que ele viu foi a pavorosa imagem daquele vulto escuro. Uma ventania invadiu o celeiro, abrindo a cancela e causando estranheza em ave. No mesmo instante, a vaca finalmente deu à luz ao bezerro. Hebe fez o que precisava, mas uma dor havia tomado conta de seu peito. Ela se abaixou num canto e se pôs a chorar de desespero. Sabia que algo estava acontecendo a Lázaro. Leônidas entrou no curral correndo daquela ventania que se fazia lá fora e encontrou a menina em pânico. Ele correu para ajudá-la e quando se aproximou, Hebe caiu desmaiada nos braços dele. Quando ela acordou, Leônidas estava ao seu lado. Senhor Leônidas, algo aconteceu com Lázaro. Eu sinto, precisamos procurá-lo, disse ela praticamente o implorando. Leônidas se levantou rapidamente e chamou alguns peões. Estes saíram desesperados à procura do amigo. Rapidamente, eles encontraram a trilha de sangue do rapaz. E mais adentro da mata, estava o corpo dele ainda agonizando. Ao lado, a onça também estava muito ferida, pois Lázaro a havia atingido com o facão. Os peões pegaram Lázaro, que ainda respirava, e levaram ele para um alojamento. Depois avisaram a Leônidas, que rapidamente ordenou que seu filho fosse para lá ajudá-lo. Hebe ficou com as mulheres na casa grande. A mãe de Luiz e a cozinheira tentavam acalmá-la, mas era inútil. Luiz foi até o alojamento a contra gosto, pois por ele, Lázaro poderia morrer. Porém, ele tinha que cumprir o juramento que fez ao se formar. Quando chegou no alojamento e viu o estado que Lázaro estava, viu que era reversível. Ele precisaria correr, mas podia salvar a vida do rapaz. Ele, então, fez tudo o que precisava e começou os procedimentos necessários. Deu várias ordens aos peões que buscassem isso e aquilo e começou a conter o sangramento. Mas, de repente, ele ficou estático. Uma voz na cabeça dele começou a lhe dizer que não haveria oportunidade como aquela. Enquanto ele ficou parado, os peões lhe gritavam. Doutor! Doutor Luiz! Doutor Luiz! Ele sacudia a cabeça e voltava aos trabalhos. Ele fez isso umas três vezes. Mas a voz agora lhe tirava toda a concentração. Ela estava dizendo em sua cabeça. Quem é que vai saber disso? Esses peões que estão aqui? Eles são tão burros quanto moribundo à sua frente. Luiz pensou um pouco e finalmente se deixou levar pela influência maligna das vozes. Os peões não conheciam os procedimentos médicos. Tudo o que eles viam era um homem desesperado tentando fazer tudo o que podia. Mas o que ele fazia, na verdade, era romper ainda mais a artéria que sangrava. Para que Lázaro partisse logo de uma vez. Todos os peões boiadeiros acompanharam os tristes olhos do amigo se fecharem para nunca mais abrir. O silêncio tomou conta do alojamento, onde agora ouvia-se apenas um médico falso, gritando para que Lázaro reagisse. Por fim, o assassino balançou negativamente a cabeça, indicando que não havia mais nada a ser feito. Lázaro morreu devido à gravidade dos ferimentos e por perder uma parte considerável de seu sangue. Os refungos de dor dos peões e o choro suprimido daqueles homens brutos tornavam a situação ainda mais dolorosa. Um vento invadiu a casa grande, abrindo violentamente as janelas e as portas e fazendo-as bater. Hebe correu sorrindo para a porta e as lágrimas rolaram de alívio ao ver que seu amor estava do lado de fora olhando para ela. A dona da casa e as empregadas não entenderam aquela reação e ficaram apenas observando aquela atitude desesperada. Ao chegar no quintal, Hebe perdeu os sentidos mais uma vez. Luiz voltou do alojamento coberto de sangue, sendo seguido por algum dos peões. Outros ficaram lá, ao lado do corpo do amigo. Luiz dissimulou o quanto pôde ao pai e aos outros para não demonstrar o quanto estava feliz. Lázaro acordou de repente e viu todos chorando à sua volta. Ele se sentiu muito confuso, até que um homem de branco estendeu-lhe a mão. Ele então desceu da mesa onde havia colocado seu corpo e se apavorou ao vê-lo ali ainda deitado. O homem que o ajudou a levantar lhe falou Você precisa ter calma, filho. Não se assuste. Eu serei seu guia agora. Estou aqui para ajudá-lo a entender sua nova condição. Esse ciclo de vida acabou para você, Lázaro. Um novo se inicia agora. Lázaro olhava para todos ali, desesperado. Desesperado. Ele viu Leônidas chorando por ele com muita dor. Hebe! Hebe! Ele falava. Os olhos não puderam se conter e choraram feito criança. Ela não vai entender. Ele dizia, tampando os olhos com o braço. O guia, certo de que aquele processo era natural, acompanhou Lázaro até a casa grande. Pelo caminho, o rapaz viu uma índia de pé na entrada da mata e a onça que o havia atacado ao lado dela. Consternado, ele olhou ao guia que lhe explicou. Ela é um espírito da floresta. Vem buscar a onça que você matou antes de morrer, meu jovem. A índia olhou para ele e entrou na mata. A índia olhou para ele e fez sinal positivo. Depois entrou na mata, seguida pela onça, e ambas desapareceram. Ao chegar na casa grande, Lázaro se deparou com Hebe deitada no sofá. Ela parecia dormir, mas seu guia lhe disseram que ela estava sofrendo porque sentiu que ele havia partido deste mundo. Lázaro viu Luiz segurar a mão de Hebe e percebeu algo estranho. Tudo em volta dele era turvo, como se ele estivesse encoberto. Você saberá de tudo ao seu tempo, Lázaro. A princípio, você terá que me acompanhar para ser tratado e curado das marcas que a morte deixou em sua alma. Você terá todas as respostas para todas as suas perguntas. Lázaro se aproximou de Hebe e lhe falou nos ouvidos, com lágrimas que pingavam nos escorridos cabelos da amada. Eu não sei bem para onde estou indo, minha abelhinha, mas estarei cuidando de você. Eu te amarei por toda a eternidade. Está na hora, filho. Nós precisamos ir. Sua nova vida lhe espera. Sua nova vida lhe espera.